30 de janeiro de 2017, mensagem de Nossa Senhora de Anguera Queridos filhos, não temais, testemunhais Jesus e suas palavras, encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Caminhais para um futuro em que muitos agirão como Judas e serão lembrados como traidores da fé. Meu Filho Jesus precisa de homens com a coragem de João Batista para serem defensores da verdade. João morreu por defender a verdade ensinada por meu Filho Jesus. Sua voz em toda parte anunciava Jesus e seus ensinamentos. João denunciou o pecado e foi vítima dos que queriam a meia-verdade. Muitos escolhidos para defender a verdade a negarão e se perderão eternamente. Eu sou a vossa mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Os traidores da fé agirão contra os verdadeiros ensinamentos do meu Jesus. Agirão contra o mistério da fé e arrastarão ao erro grande número dos meus pobres filhos. Dobrai vossos joelhos em oração. Amai e defendê a verdade. Não recueis. O silêncio dos justos fortalece os inimigos de Deus. Coragem. No Senhor está a vossa vitória. Avante na verdade. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter-lhes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica em paz. A CIDADE NO BRASIL